Fala meus amigos, tudo bem? Hoje eu vou responder a pergunta do meu seguidor do YouTube C1SF Esse é o nome de usuário do meu caro seguidor Ele está perguntando o seguinte Gostaria de saber qual desses dois modelos é melhor para adquirir como primeiro automóvel Legal, um tema que eu acho bem legal, bem interessante Porque eu sempre acabo lembrando do meu primeiro carro Bom, os dois que ele falou Gol geração 6, 1.6 2013 ou 2014 Ou Palio Essence 1.6 16 válvulas Dualogic 2013 Lembrando que somente dirigia automóveis com câmbio manual E tem a questão da manutenção mais em conta Bom, vamos lá Em termos de manutenção, Gol e Palio são muito parecidos Alguns podem dizer, levantar a questão de que o Palio citado aqui, 1.6 16 válvulas Tem um motor com uma manutenção mais complexo Uma manutenção mais cara Por ser Dualogic, se der um problema no câmbio é mais caro ainda É verdade É verdade, se a gente for por na ponta do lápis Provavelmente a manutenção do Gol seja um pouco mais barato Mas convenhamos que são carros da mesma categoria Não vai fugir muita coisa não Mas o X da questão é o câmbio No caso do Gol ele não falou do iMotion Então eu estou imaginando que ele falou de câmbio manual para o Gol E câmbio automatizado para o Palio Como é o primeiro carro dele E ele disse que nunca dirigiu carro com câmbio automático É o primeiro Eu sempre levanto essa bandeira Nosso primeiro carro tem que ter câmbio manual Tá bom? Pelo menos é o que eu recomendo Não quer dizer que é o certo Mas é o que eu recomendo para quem me pergunta isso Por quê? Meu amigo, é o seguinte Quando você pega o seu primeiro carro Você tem pouca experiência Você tirou lá a sua carta Talvez você já tenha dirigido um pouco o carro dos seus pais De amigos Mas tem pouca experiência Você vai adquirir experiência Quando você está lá com aquele seu primeiro carro Que é o carro que você vai usar no dia a dia Para passear, enfim É ali que você tem que ter um carro com câmbio manual Para você aprender a dirigir um carro Eu conheço muita gente Que hoje só sabe dirigir carro com câmbio automático Que acabou acostumando com aquele automático que tem na garagem Não sabe mais pegar um carro com câmbio manual Poxa vida Se você pega o seu primeiro carro com câmbio manual Fica lá um período de um, dois anos Ou até eu fiquei sete anos com o meu primeiro carro Ficar sete anos com o primeiro carro Eu garanto para vocês Nunca mais vocês vão esquecer de dirigir um carro com câmbio manual É como andar de bicicleta Então para responder o meu amigo C1SF Pega o Gol Já que você deu o exemplo do Gol Pega o Gol com câmbio manual Que você vai ser mais feliz E aí depois Com um segundo carro Aí sim você pode pensar um pouco mais em conforto E partir para um carro com câmbio automático Legal? Esse é o recado que eu tenho para deixar para vocês hoje E aí E aí E aí E aí